Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser com essa maquiagem aqui que eu fiz em homenagem ao Outubro Rosa, que nada mais é do que uma campanha internacional que visa alertar as mulheres e a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e agora mais recentemente do câncer de colo de útero, né? Então faz com que a gente realmente se lembre de fazer o autoexame, de fazer os exames preventivos, não deixe de ir ao médico e a qualquer sinal de qualquer alteração alguma coisa que não parece certa pra você, peça ajuda, porque o diagnóstico precoce é muito importante porque aumenta demais, demais, demais as chances de cura. A gente precisa tomar conta muito bem da nossa saúde porque essa é uma das coisas mais valiosas que a gente tem, não é verdade? E ela tem que ser prioridade e eu fico até emocionada de falar essas coisas. Ai, meu Deus! Enfim, então vamos se cuidar, vamos se ajudar, vamos alertar todas as mulheres da sociedade sobre essa campanha e por isso que eu fiz essa maquiagem toda rosa hoje. E eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz, tá bom? Então, vamos lá! Bom gente, então vamos lá fazer os olhos. Eu vou usar essa paleta aqui, Venus XL da Lime Crime. Eu já fiz resenha dessa paleta aqui pra vocês no canal. Não é a minha paleta favorita, confesso, porque eu achei algumas das cores aqui bem chatinhas de esfumar, mas em compensação, meu Deus do céu, são pigmentadíssimas assim, né? Mas assim, no geral, eu achei uma paleta um pouco difícil de trabalhar. Porém, usarei todos os conhecimentos que adquiri com relação a essa paleta aqui depois de fazer a resenha dela, né? Pra fazer este look aqui e vamos ver se terei mais sorte desta vez. Então, a primeira coisa que eu farei é aplicar essa sombra aqui, ó, a Blank Canvas, ó, ela é mega pigmentada e eu vou aplicar ela por toda a minha pálpebra. Ah, e eu já tinha passado na minha pálpebra toda o meu Primer Potion da Urban Decay, o Primer de Olhos, né, da Urban Decay. Então, eu tô basicamente selando o meu Primer com esta cor aqui e eu vou passar ela por toda a minha pálpebra pra fazer uma base pras próximas sombras. Ó, e esse pincel que eu usei é da Sephora, esse daqui é o Base Shadow, que é justamente pra fazer isso que eu fiz. E eu vou vir com esse meu pincelzinho da Sephora também, ó, esse daqui é o número 10, é o Pro Crease e vou vir nessa sombra aqui, ó, a Scallop. Tirar o excesso e eu vou aplicar ela em todo o meu côncavo aqui, ó. Movimento de bolinha pra começar a fazer o nosso degradê. Tô aplicando ela aqui nesse canto externo também, puxando um Vzinho, tá vendo? Dos dois lados. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, ó, a Goddess. Num pincel menor de esfumar, esse daqui é o E25 da Sigma. Tirar o excesso, essa aqui é bem posenta, mas essa é uma das minhas sombras favoritas da paleta, ó. E eu vou vir com ela no côncavo aqui, ó, começar a aprofundar o côncavo. E eu vou fazer um Halo Eye hoje. Faz tempo que eu não faço essa técnica aqui, né, no canal. Fica à vontade. Então, eu tô aplicando essa sombra aqui, né, por todo o côncavo aqui no cantinho externo. E eu vou vir também com ela nesse canto interno. E esfumando aqui, ó, em todo esse côncavo. Fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, pronto. Agora, hum, hum, hum. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, a Passion. E que pra mim, na hora que vi a primeira vez essa paleta, achei uma das sombras mais intimidadoras, né? Intimidantes. Porque eu achei que ela seria muito, muito acesa. Só que no olho, ela não transfere exatamente tão acesa assim, sabe? Então, isso é um ponto positivo. Mas que eu fiquei com medo dela, eu fiquei. E eu vou agora aplicar nesse canto externo, ó. Um pouco mais baixo, não subindo tanto. Ó, pra fazer o nosso Halo Eye. Somandinho ela um pouquinho aqui pro côncavo também, ó. Misturando ela com as outras cores. E eu vou fazer primeiro desse outro lado. Porque no canto interno, eu vou pegar um pincel menor pra fazer isso. Que eu tô com medo de aplicar too much, sabe? E acaba perdendo o controle dessa sombra. Agora, eu vou vir com este pincelzinho aqui menor, ó, de esfumar. Esse daqui é o M507 da Morphe. Vou voltar na Passion novamente. E vou aplicar ela no cantinho aqui, ó. Vou dar uma esfumada nela. Pra fazer a pálpebra de luz. Aproveita e já dá uma esfumada aqui. E aí, ó, que eu tô subindo pro côncavo só pra dar um acabamentinho, ó. Ter certeza que tá tudo bem esfumado. Agora, eu vou vir com essa Aphrodite aqui. Pra dar uma aprofundada aqui, de leve. No olhar. Bem no cantinho. Que ela é mais escura, né? Aí, ó. Tô aplicando bem um pouquinho a sombra de cada vez. E construindo a cor. Pronto, ó. Tá vendo? Só pra realmente dar uma aprofundada. E bem localizada. Ui, que dramático que ficou isso. Antes de terminar a parte de cima, eu vou fazer a parte debaixo dos olhos. Primeiro, eu vou pegar essa sombra aqui, ó. A Iodized. Que é uma das minhas favoritas da paleta. E eu vou percorrer ela aqui abaixo dos cílios inferiores. Vou pegar esse meu pincelzinho da Morphe também. Esse daqui é o M506. É um pouquinho diferente do outro. Porque ele é mais pontudinho. Vou pegar a sombra Goddess. Um pouquinho dela. E também vou aplicar aqui abaixo dos olhos. Misturando com a Iodized. E assim, e eu tô esfumando, tipo, sem medo de ser feliz. Sem ser, tipo, muito rente, sabe? Raiz dos cílios e tal. E sem aplicar mais produto, eu vou esfumar essas duas cores aqui, ó. Do canto interno. E as que eu apliquei abaixo do olho agora, sabe? Tipo, eu vou esfumando elas aqui pra juntar. Ao invés de aplicar mais sombra. Que daí ela já vai fazendo um degradê certinho, tá vendo? Agora nesse cantinho interno aqui, ó. Pra não ficar assim tão pesadão. Eu vou pegar essa sombra aqui, ó. A Aetheral. Que foi uma das sombras mais desanimadoras dessa paleta. Na minha opinião. Porém, na hora que você aplica ela por cima de outras cores. Aí ela tem um charme. Então, ó. Eu vou vir e vou aplicar ela aqui. Neste cantinho. Ó, tá vendo? Que ela deu um... Acendeu um pouquinho aqui. Aí ela fica bonita. E agora pra terminar a parte das sombras. Eu vou vir nessa daqui. A Aphrodite novamente. E vou aplicar ela aqui. Abaixo dos olhos. Só que eu vou aplicar só no canto externo. Não vou aplicar essa sombra no canto interno, não. Como a gente fez na parte de cima, sabe? Que eu acho que vai acabar pesando muito o meu olho. Pronto. Agora, gente. Eu vou fazer mais uma única coisinha com essa paleta. Eu vou pegar a Blank Canvas novamente. E este pincel aqui. E eu vou aplicar ela aqui. Neste meio. Só pra ficar um pouquinho mais claro. E aqui também. Ficar igual a esse lado aqui. E como essa paleta não tem nenhuma sombra pra iluminar de verdade. Eu vou pegar esse lápis aqui da Sigma. Que é bem antiguinho meu. E eu vou aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha. Pra iluminar. Agora vamos passar glitter. Vou passar glitter no meio da pálpebra. Pra fazer a pálpebra de luz. E vou usar este daqui. Meu da Stila. Na cor Kitten Karma. Que é lindo. E vou vir dando batidinhas aqui. Desse glitter. Aqui no meio primeiro. Não vou ver com o aplicador de uma vez. Só pra ter um pouquinho mais de controle. Então eu coloquei um pouquinho na minha mão aqui ó. E tô aplicando aos pouquinhos. Porque esse glitter aqui. Ele seca muito rápido. E eu percebi que deste jeito. É mais fácil de trabalhar com ele. Sabe? Então eu gosto de vir e dar batidinhas primeiro. E se eu quero mais cobertura. Aí eu venho com o aplicador. Direto. E aí vou dando mais batidinhas. Prontinho né? Agora eu vou aplicar cílios postiços. Eu vou usar esse meu aqui ó. Da Elf. Que é a linha de cílios melhorzinha deles. E eu tenho gostado muito desses cílios. E tô usando essa cola da Tarte aqui ó. Tarte Sproul. Que eu gosto demais dela. É uma das melhores que eu testei até hoje. Ela é meio furta cor ó. Tá vendo? E aí a hora que ela vai secando. Ela vai ficando mais transparentinha. E não demora muito pra secar. É isso que eu gosto dela. Né? Você não precisa ficar esperando 20 horas. Pra cola dos cílios secar. Pra você poder grudar os cílios. Sabe? Então enquanto a cola de glitter seca. Eu vou aplicar um pouquinho mais de iluminador. Hoje eu vou usar esse daqui da Artist Couture. Muito bonito. Na cor Illuminati. E ele é solto ó. Vou aplicar ele usando o meu pincelzinho da Sigma. E olha isso gente. Ó. Ele é tipo potente. Uh. Que lindo. Olha isso. Meu Deus. Ai. Adoro iluminador. E esse aqui é um disparate. É muito lindo. Bom. Agora eu vou aplicar os cílios. Eu tenho um pouco de dificuldade. Geralmente. Sabe? Então. Não liguem. Pra minha falta de habilidade. Eu aplico primeiro no meio. E depois eu venho grudando o resto. Tento ao máximo grudar os cílios. Junto com os meus. Mas. Geralmente eu não consigo. O certo é você aplicar bem rente aos seus cílios. Porém. No meu caso. Pelo menos. Nem sempre. É possível. Devido a minha. Ai. Falta de habilidade. Pronto. Aí agora. Deixa eu ver o outro. Enquanto a colinha do outro cílios. Seca. Eu vou aplicar. Lápis preto. Na linha da água. Esse lápis meu aqui. É o da Sephora. Gosto muito dele. Ele é super pigmentado. Ó. Uh. Deixa eu aplicar do outro lado também. Aproveitar. Pronto. Agora o outro cílio já está bom. Então ó. Tá vendo que ele fica meio azulzinho. Meio transparente. Então eu pego ele no meio. Assim ó. Olho pra baixo. E encaixo ele aqui. E grudo ele bem no meio. Aí eu venho com a pinça. Ai. Ai. Não pisca. E vou. Pressionando o resto dos cílios. Contra o meu olho. Ai. Mão esquerda é duro né. Não sou canhota. E tem que deixar a cola de cílio secar bem. Tá bem no ponto. Pros cílios não ficarem dançando. Sabe. Que nossa. Daí é muito difícil de grudar ele. Pronto. Ui. Acho que foi. Agora eu vou aplicar máscara de cílios. Vou usar essa Roller Lash. Da Benefit. Só pra levantar os meus cílios reais. E grudar com a base desses postiços aqui. Do outro lado a mesma coisa. Eu particularmente não gosto de aplicar máscara antes de aplicar os cílios. Porque eu sinto dificuldade. Sabe. Quando os meus cílios estão muito curvados e muito pra cima assim. De vir encaixar os cílios postiços. Então eu prefiro aplicar máscara só depois. E bem pouquinha máscara. Sabe. Pronto gente. Então essa é a maquiagem de hoje. O que vocês acharam? Bom. Então agora eu vou sair do zoom. Arrumar os meus cabelos. Que estão meio tipo. Chumbregas né. E vou terminar o vídeo com vocês. Ah gente. Na verdade. Eu vou voltar com esse lápis aqui. E vou aplicar aqui nesse cantinho interno. Pra dar mais uma iluminada. Porque eu achei que não ficou bom. Sabe. Aqui também. Eu achei que ficou muito rosa. Esse canto. Então eu vou dar uma amenizada aqui com esse lápis. Que ele é champanhe. E vou tentar dar uma esfumadinha nele aqui também. Pra ficar mais claro. Tava muito escuro. Agora sim podemos terminar o vídeo. Bom gente. Então esse daqui é o look final. O que vocês acharam? E nos lábios eu tô com o batom do Jeffree Star. Na cor Calabassas. É um batom líquido. Que eu tô usando pela primeira vez hoje. E eu já adorei essa fórmula. Porque ela é muito, muito confortável de usar. Eu achei que ia dar bem certo com essa maquiagem. O que vocês acharam? Me falem também se vocês já usaram algum produto do Jeffree Star. Eu tenho alguns produtos aqui pra mostrar pra vocês. Que eu venho usando aí secretamente. Bom gente. Então é isso. Se você gostou. Não deixa de avaliar o vídeo pra mim. É muito importante. Pra saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E pra que eu possa trazer mais conteúdos como esse. E se você ainda não é inscrito. Inscreva-se aqui no canal. Pra ficar sabendo sempre quando eu posto vídeo novo. E também ative as notificações. Tá bom? Então um grande beijo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.